Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pelo modo como Deus nos criou, estamos sempre querendo saber a razão das coisas, ou qual o benefício que nos trarão, para que nos sintamos motivados a realizá-las. E embora talvez não gostemos disso, não é fácil mudar essa nossa maneira de ser. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito. O incentivo opera com base no desejo. Para uma pessoa orar, ela precisa aprender a querer orar. Para chegarmos a orar de forma como a Bíblia determina que oremos, temos que cultivar um grande desejo de orar. E como se pode cultivar um forte desejo de orar? É a pergunta nessa noite, meus irmãos e irmãs. Precisamos enxergar claramente os benefícios temporais e eternos da oração. Examinando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, encontramos orações poderosas. Pela sua oração, o mar vermelho se abriu diante de Israel. E como ele conseguiu esse poder na oração? Ele simplesmente cultivou uma vida de oração. Josué foi outro que viu a mão de Deus operar poderosamente através dele e de seu ministério. Ele sabia qual era a vontade de Deus e suas estratégias para as batalhas. E foi assim que cidades fortificadas caíram diante de seu exército. Um exército todo construído de homens destreinados. Como Josué conseguiu tanto poder junto a Deus? Ele aprendera a orar. Enquanto Moisés estava no monte, ele passava a noite no sopé da montanha em oração também. E quando Moisés morreu, Deus já contava com um líder treinado que estava familiarizado com a oração. Davi também foi um homem dedicado à oração. Quando ele foi ungido rei de Israel, Saúl ainda estava no trono. Ele poderia ter se desanimado pelo fato de apenas uns poucos o reconhecerem como rei. Mas pela oração, ele manteve sua confiança em Deus. E esperou que o Senhor o colocasse no trono de Israel. Era tão forte o seu relacionamento com Deus, que numa ocasião em que teve oportunidade de matar o rei Saúl, não o fez. Após a morte deste, seu primeiro ato como rei foi trazer de volta a Arca da Aliança para o seu lugar de direito, no centro de cultos de país. Quando analisamos o poder de Davi na sua vida e governo, vemos que a fonte desse poder era a prática da oração. Elias atuou como profeta de Deus numa das piores épocas da história de Israel. Nessa ocasião, o povo tinha se voltado para a adoração a Baal. E Elias orava com grande poder, desafiando os profetas de Baal. Sempre que lembramos a história de Elias, pensamos também no grande poder que ele possuía. Mas precisamos descobrir qual a origem desse poder. Ele era um homem de oração. Passava horas seguidas em oração. E até mesmo dias. Foi por isso que, quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, em meio a um redemoinho, os filhos dos profetas foram procurá-lo no alto dos montes. Contudo, nenhuma outra pessoa manifestou o poder de Deus, como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes mesmo de iniciar seu ministério público, ele passou muitas horas em oração ao Pai. Sabemos que passava longos períodos a sós com o Pai. Está aí a origem de seu poder. Ele não poderia fazer nada, a não ser que o Pai o revelasse a ele. Você está cansado das orações sem poder que saem de seus lábios? Está desejoso de que sua igreja inicie um poderoso ministério de oração para que seu bairro, cidade e estado conheçam o poder que há em sua igreja? Se este é o seu desejo, meu irmão e minha irmã, e se você se dispuser a pagar qualquer preço, então se prepare para ver Deus operar poderosamente e modificar sua vida e ministério. introduzindo-o numa nova dimensão de oração. Não há razão para que não ocorram milagres em nossas igrejas regularmente. Não há motivo para não haver pecadores sendo salvos pelo Espírito Santo. Ouvi contar, certa vez, sobre a passagem de Charles Finney pela pequena cidade de Hungton, no norte do estado de Nova York. Uma cidadezinha comum, onde, um dia, quando Finney passava por ali de trem, o Espírito Santo desceu sobre os não convertidos. Alguns homens que estavam num bar, sentindo forte convicção de pecados, operada pelo Espírito Santo, caíram de joelho pedindo a Jesus que o salvasse. E se o Espírito Santo deu a Charles Finney um poder assim, será que não pode dar a nós também um ministério poderoso? É a pergunta, meus irmãos. Finney raramente falava sobre o segredo do seu poder. Mas, certo dia, um repórter resolveu vigiá-lo. E, por fim, o jornalista teve que concluir que a origem do poder de Finney era as longas horas que ele passava em oração, em comunhão com o Espírito Santo. Estou convencido de que, aqui na Coreia, estamos presenciando o início do avivamento que Deus nos prometeu. Embora toda a nação tenha conhecido de que Deus está operando em nossa igreja, ainda não experimentamos o poder de Deus como veremos futuramente se permanecermos fiéis. E o poder de Deus não se manifesta apenas em curas, libertação de espíritos malignos e conversões em massa. Ele pode ser visto também no céu aberto que há sobre nosso país. O que quero dizer com isso? Quando um país tem este céu aberto, existe liberdade espiritual para se pregar o Evangelho. O nível da fé é bastante elevado e não encontramos uma oposição maligna muito forte. Meus irmãos, em alguns países é difícil pregar porque existe muita oposição maligna. As forças satânicas que se opõem ao Evangelho são muito fortes e não há muita fé. Isso cria dificuldades para nós que ministramos a palavra de Deus. Sinto muita facilidade para pregar na Coreia, mais do que em qualquer outro lugar. Quando exponho a palavra de Deus, imediatamente os pecadores atendem ao apelo para a salvação. Por que temos esta atmosfera espiritual? A resposta é a oração. Mas a oração não gera apenas o poder global, mas também o poder individual. Em meu ministério pessoal, aprendi a depender sempre do Espírito Santo. Não é pela força ou poder pessoal que realizamos grandes coisas para Deus, mas sim pelo poder do Espírito Santo. E na medida em que ia aprendendo a caminhar, sempre na dependência do Espírito Santo, via o poder de Deus. Como eu poderia pastorear uma igreja de quase 400 mil membros e ainda fazer viagens a diversos lugares do mundo, quase que mensalmente, realizando conferências sobre o desenvolvimento da igreja? Como poderia ter tempo para um programa de televisão que vai ao ar em três continentes? A resposta é o poder que me vem do Espírito Santo, já que dediquei minha vida à oração. Constantemente as pessoas vêm ao meu gabinete para que orarmos por elas. Tenho visto aleijados caminharem, cegos enxergarem e paralíticos saltarem de sua cadeira de rodas pelo poder de Deus. Será que tenham alguma coisa de especial? Como eu já disse, Deus não tem filhos prediletos. Todos nós podemos ter poder através da oração, se nos dispusermos a pagar o preço. Mas precisamos mudar de atitude se quisermos ter esse tipo de poder espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração revolucionária com relação à atitude necessária para se gerar poder espiritual. Algumas pessoas foram falar com ele a respeito de João Batista depois que este fora preso. Jesus falou da posição peculiar de João em seu reino quando disse em verdade vos digo entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como um filho de Deus que pertence ao reino dos céus pode transformar-se maior que João Batista no verso seguinte ele revela qual deve ser a atitude certa para se cultivar poder espiritual. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele Mateus 11 12 É preciso esforço instância na oração para que se tenha o poder de Deus essa instância se evidenciará na disciplina pois obter poder pela oração é coisa que exige tempo por isso temos que estabelecer prioridades no uso de nosso tempo as coisas como se aglomeram ao nosso redor impedindo-nos de dedicar a oração o tempo necessário para o cultivo do poder espiritual mas se tivermos a atitude certa pela graça de Deus poderemos obter esse prêmio orar com poder a oração é o alicerce do reavivamento no seu coração e na sua igreja muitas pessoas ainda não sabem orar e muitas outras não conseguem orar durante mais de uma hora Jesus disse aos seus discípulos não pudestes vigiar nem uma hora comigo no Getsemane os discípulos não conseguiram orar nem uma hora com Jesus Jesus começou o seu ministério com oração orou e jejuou durante 40 dias sua vida esteve imersa em oração durante toda a sua existência terrestre e no Getsemane o Senhor terminou o seu ministério com oração fervorosa o ministério de Jesus girava ao redor da oração Deus nos tem abençoado com um grande ministério em Seul na Coreia hoje tenho a responsabilidade de cuidar de 700 mil pessoas na minha igreja todos os anos estamos ganhando uma média de mais de 300 mil novos convertidos a Jesus Cristo as pessoas me perguntam qual é o segredo sem dúvida há muitos segredos para o nosso crescimento mas o segredo mais importante é a oração comecei a ministrar em 1958 numa área suburbana da cidade de Seul era um lugar ocupado por favelas desde o início o Espírito Santo me ensinou que o alicerce da igreja é a oração durante mais de seis meses procurei ganhar almas para o Senhor com as minhas próprias forças mas por mais que pregasse durante esse período não conseguir levar uma só alma a Jesus Cristo em menos de um ano tinha arrumado as malas mais de oito vezes com a intenção de abandonar o ministério na ocasião eu tinha a certeza de não ter sido chamado para ser pastor nem sequer sonhava naqueles tempos que um dia eu viria a ser pastor de uma igreja tão enorme meu maior sonho naqueles dias era chegar a ter 30 membros na minha igreja mas Deus me ensinou que preciso confiar nele de modo que comecei a orar mais de cinco horas por dia posso garantir que não é tarefa fácil orar durante cinco horas esforçava-me e lutava contra a carne depois grandes coisas começaram a acontecer primeiro eu fui transformado depois os membros da minha igreja transformaram-se e a cidade inteira começou a transformar-se dentro de três anos tinha levado 600 pessoas a Jesus Cristo edificamos ali uma igreja muito bonita e em 1961 mudei-me para a parte urbana de Seul porque eu havia experimentado um pouco de sucesso com 600 pessoas eu queria construir uma igreja no meio das igrejas grandes as pessoas riam-se de mim eu era jovem e inexperiente de modo que de novo refugiei-me na oração orava muitíssimo mesmo e Deus começou a agir naqueles tempos minha sogra era a minha fonte especial de inspiração para que eu orasse minha sogra me perturbava demais para garantir que eu ficaria dormindo depois das quatro e trinta da madrugada pois na Coreia temos reuniões de oração bem cedo de madrugada esperamos que todos os membros da igreja já se levantem às quatro e meia da manhã para orar o pastor em especial nunca deve estar dormindo depois das quatro e meia da manhã todas as manhãs minha sogra molhava uma toalha na água fria e a aplicava ao meu rosto muitas vezes eu me sentava à beira da cama e dizia mãe pode me matar certa manhã fui despertado pela campainha do telefone peguei o aparelho e era a minha sogra não sei qual a situação noutras culturas mas na Coreia quando a sogra toma a palavra o genro está em apuros disse-me ela o que está fazendo mãe estou dormindo mas que vergonha faz trinta minutos que estamos esperando você você não sabe que já são cinco horas da manhã estamos com dúvidas sobre se você ainda é cristão ai que medo corri ao banheiro escovei os dentes e penteei os cabelos peguei minha bíblia e saí correndo para a igreja todos os membros estavam me esperando precipitei-me até o púlpito mas todos se puseram a rir então olhei para mim mesmo eu estava de pijama mas durante todo aquele período de oração intensa Deus começou a abençoar-nos posto que o pastor orava assim os cristãos começaram a orar com seu pastor de modo que em toda a Coreia os cristãos estão orando com sinceridade todos os dias não somente temos reuniões de oração de manhã cedo como também temos vigílias às sextas-feiras durante a noite inteira quanto a minha igreja mais de 15 mil pessoas estão presentes para orar às sextas-feiras de noite além disso existem em todas as partes da Coreia muitas montanhas de oração na nossa montanha de oração mais de um milhão de pessoas comparece para orar com jejum durante três ou até quarenta dias nossa nação está impregnada com a oração e como resultado satanás tem sido amarrado e seu poder desfeito milhões de pessoas estão chegando ao Senhor Jesus Cristo creio que ao começar o ano dois mil a Coreia se tornará a maior nação cristã na terra todo esse reavivamento até ao tempo presente tem chegado a nós mediante a oração você pode ter uma grande igreja e um grande movimento de Deus se você tão somente se ajoelhar e orar nosso Pai Celeste tem uma grande necessidade do seu coração Deus é amor e o amor deseja manter comunhão você ama seu marido você ama sua esposa você ama seus filhos então você vai gostar de ter mais tempo para estar perto de Deus Deus quer ter comunhão com você se você não puder satisfazer o coração de Deus Deus não irá satisfazer você ele está profundamente magoado com muitos cristãos em muitas igrejas por que porque o pastor e os líderes da igreja estão totalmente ocupados ministrando as necessidades das pessoas mas não estão atendendo as necessidades de Deus Deus quer que você e eu vamos até ele para ministrar as suas necessidades Deus criou você para ter comunhão com ele essa é a responsabilidade primordial que você tem na vida logo ministrar ao senhor deve ter a primazia sobre o ministério ao povo quando atingi os primeiros 300 membros cheguei a encruzilhada da decisão nossos membros queriam que eu os visitasse os aconselhasse e orasse por eles e ministrar a eles estava me custando cada vez mais tempo casei-me não tinha tempo suficiente para ministrar a Deus não sabia o que devia fazer finalmente depois de muita oração cheguei a uma decisão muitas pessoas dizem que deixariam a igreja se eu não desse mais atenção a elas mas resolvi dedicar mais atenção a Deus comecei a orar mais de três horas todos os dias e Deus começou a derramar abundantemente a sua bênção sobre o meu ministério a igreja começou a crescer ainda mais por isso encorajo você que ouve esta palavra a gastar mais tempo diante do senhor satisfaça o coração de Deus quanto mais tempo você passar com Deus tanto mais do Espírito Santo você terá você não poderá ter a plenitude do Espírito Santo sem oração e sem orar mais do que uma hora você não pode realmente dizer que está cheio do Espírito Santo o diabo não tem medo de você frequentar a igreja o diabo também ficará quieto enquanto você estuda a Bíblia mas o diabo lhe resistirá quando você começar a orar o diabo não aguenta quando você começa a orar quando você orar o diabo lhe arranjará encrencas mas quando você orar ainda mais o diabo o abandonará você nem imagina quantos problemas o diabo está causando entre você e sua família os seus filhos os negócios as igrejas e coisas que são muito importantes para sua vida muitas pessoas dizem ora estamos entrando no século 21 e não cremos na existência do diabo até mesmo esse modo de pensar é uma armadilha de satanás Jesus dedicou mais tempo ao ministério de expulsão dos demônios do que a qualquer outro ministério quando você conseguir expulsar demônios você também terá um grande movimento de Deus na sua igreja e é somente através da oração que Deus solucionará os problemas que afligem sua vida sem dúvida Deus conhece os seus problemas ele tem poder para solucioná-los mas está esperando que você ore a respeito deles é somente através da oração que você poderá alcançar aos seus vizinhos e amigos tenho 51 mil líderes de grupos na minha igreja cada líder de grupo tem entre 5 a 10 famílias no seu grupo em média estão levando duas famílias a Cristo cada ano peço-lhes também que preparem uma meta para as famílias da vizinhança que planejam alcançar dentro de um ano que orem a respeito muitos dos meus líderes de grupo dizem nós nos sentimos acanhados para bater de porta em porta não estamos devidamente preparados para lhes falar a respeito de Jesus sim procuram apresentar muitas desculpas mas sempre respondo mas vocês conseguem orar não é verdade respondem sim então lhes mando orar pela salvação dos seus vizinhos explico que devem escolher o vizinho que gostariam de ganhar para o senhor e concentrar sobre ele as suas orações durante seis meses usualmente aquela família é ganha para Jesus Cristo dentro daquele prazo pensando bem cada líder de grupo leva duas famílias ou seis membros a Jesus Cristo por ano 51 mil líderes multiplicados por seis dá um total de 306 mil novos convertidos não temos grandes festas nem grandes concentrações evangelísticas para ganhar almas mas de modo muito silencioso almas estão sendo salvas todos os dias a mesma obra pode ser realizada em qualquer lugar no mundo inteiro descobri que de modo geral as pessoas não sabem orar durante mais de uma hora a fim de atingir os seus alvos estou pedindo que os membros da minha igreja orem mais de uma hora por dia dou a esse tipo de oração o nome de oração do Getsemane ali no Getsemane Jesus repreendeu seus discípulos porque não conseguiram orar mais de uma hora se você começar orando mais de uma hora todos os dias algo certamente acontecerá na sua vida as pessoas apresentam desculpas de todos os tipos estão muito ocupadas aqui ali e acolá mas Jesus não tolerava desculpas tenho 746 pastores assistentes trabalhando em regime de tempo integral na minha igreja estão muito ocupados cuidando das 700 mil almas mas sempre lhes mando dedicar mais de 3 horas por dia a oração digo-lhes que ainda que não consigam dar conta de aconselhar as pessoas esse não é o problema mas devem gastar 3 horas em oração antes de sair para atender as necessidades das pessoas e muitos de vocês que ouvem essa palavra tem ouvido o que Deus está fazendo na nossa igreja na Coreia por causa da sua vida de oração esses crentes tem o poder de Deus e demonstram esse poder no trato com as pessoas na minha própria vida de oração tenho sido ensinado por Deus a como orar por mais de uma hora todos os anos em Seul na Coreia realizamos uma conferência de crescimento da igreja milhares de estrangeiros têm frequentado aquela conferência no último dia levamos a nossa montanha de oração para orarem digo-lhes que aprenderam a teoria e que agora a colocarão em prática vou com eles até a sala de oração digo-lhes que agora oraremos durante mais de uma hora depois de orarem durante vinte e cinco minutos a maioria dos nortes americanos e europeus cessa de orar ficam deitados descosta no chão e olham em derredor digo-lhes orem orem mas sempre dizem não sabemos orar já oramos bastante nada mais temos para dizer está aí o problema você e eu deveríamos ter algo para dizer durante uma hora de oração mas se você não tiver um plano de oração é claro que não conseguirá orar durante mais de uma hora suponhamos que vou desfrutar da fraternidade cristã com um intérprete durante uma hora sentaríamos e olharíamos um para o outro depois de trocarmos palavras durante dez minutos mas nada teríamos para dizer ficaria muito tedioso e difícil olharmos um para o outro durante o restante da hora sem haver nada mais para falar precisaríamos de um assunto a respeito do qual pudéssemos conversar na oração você está na presença do seu pai celeste depois de falar durante uns 20 minutos se você não tiver mais nada para dizer ao seu pai celeste a situação seria muito constrangedora entre Deus e você qual é a solução você deve ter uma forma de oração algum plano para isso Deus me ensinou a orar durante mais de uma hora e chamo isso de meu curso de joig na oração você gosta de correr eu sempre gostei de correr mas aprendi uma lição sobre fazer joig em Estrasburgo durante uma estrada em Estrasburgo para uma conferência levantei me às 4 e 30 da manhã para correr não para orar atravessei a cidade correndo mas de repente tive uma crise de coração e fui obrigado a me deitar no gramado e repousar enquanto arfava tentando respirar em vez de orar eu estava fazendo joig voltei ao hotel sem mais problemas mas daquele dia em diante sempre oro antes de tirar tempo para joigin que é correr logo pela manhã quando você ora você precisa de um percurso de oração um plano para seguir a fim de que depois de ter orado você saiba que orou de modo eficaz e poderoso e que cumpriu o propósito de sua oração certa certa vez Deus me mostrou o tabernáculo no deserto os israelitas tinham saído do Egito e estavam a caminho de Canaã Deus queria que seus filhos se aproximassem dele e o adorassem até mesmo durante a viagem a Canaã Deus mostrou a Moisés a planta do tabernáculo que o construiu no deserto segundo as instruções de Deus e os israelitas vinham ali para adorar a Deus mas nos tempos de hoje o tabernáculo é você a bíblia diz vós sois templo do espírito santo você não precisa ir ao deserto para procurar o tabernáculo onde Moisés adorava você é o tabernáculo você é o templo do espírito santo você pode adorar a Deus segundo o propósito do povo de Deus no tabernáculo do deserto todos os ensinos do antigo testamento eram símbolos ou prenúncios das coisas espirituais do porvir você pode fazer um curso de joeng na oração ao passar pelo tabernáculo você pode fazer uma corrida em oração pelo tabernáculo no tabernáculo o primeiro lugar na qual você se lembrará é o altar de bronze ali o sacerdote sacrificava os animais derramava o sangue e queimava as carnes perante o senhor ali os pecadores recebiam o perdão e a reconciliação com Deus aquele deve ser o ponto de partida para a sua corrida pessoal na oração você precisa começar no altar de bronze este representa a cruz do calvário onde Jesus Cristo tornou-se um sacrifício em nosso favor você precisa começar na cruz de Jesus você precisa começar a adorar Jesus ali foi ali que Jesus foi crucificado em favor de você enquanto você adora Jesus lembre-se de que ele remiu ali os seus pecados lembrando-se da cruz de graças a Deus pelo seu perdão e salvação Jesus Cristo livrou você da condenação decorrente da quebra dos dez mandamentos sim Jesus tomou sobre si todo o castigo envolvido na desobediência aos dez mandamentos ele os cumpriu por nós Jesus removeu a lei do meio do caminho abriu a porta para sermos salvos pela fé no senhor Jesus tu me livraste da condenação da lei agora vivo pela graça sou salvo pela fé em ti obrigado pelo teu sangue derramado obrigado pela tua graça sou grato por tudo além disso foi na cruz que Jesus enfrentou satanás e o derrotou mediante o sangue de Jesus satanás foi desarmado ali o diabo perdeu seu poder e Deus destruiu totalmente o seu reino quando adoro a Jesus minha oração é ó senhor Jesus agora estou livre do domínio de satanás pelo teu sangue estou completamente livre já não tenho medo de satanás nem das suas hordas de espíritos malignos sou mais que vencedor por Cristo Jesus por isso louvo-te Jesus por tua benção obrigado pela purificação e perdão em seguida louvo a Jesus pela reconciliação que ele realizou entre mim e Deus ó Jesus Adão provocou inimizade entre Deus e nós mas tu destruístes o muro de inimizade e trouxestes a reconciliação obrigado Jesus Deus me ama e eu amo a Deus em ti temos comunhão de amor então Deus derrama o seu espírito no meu coração e começo a adorar de novo eu te amo Deus eu te adoro graças te dou pelo poder do sangue de Jesus que nos trouxe a essa mútua comunhão no calvário também houve cura de modo que volto a louvar a louvar a Jesus pela cura que me supriu querido Jesus na cruz tomaste as nossas enfermidades e levaste as nossas doenças pelas tuas pisaduras somos curados e assim te louvo pela cura divina aos 17 anos de idade eu estava destinado a morte tinha tuberculose em estado terminal os médicos me disseram que eu só teria mais seis meses de vida nesse período tornei-me cristão li a escritura e achei Jesus como meu médico aproximei-me de Jesus e pedi-lhe que me tocasse e que me curasse mediante o seu grande poder Jesus me curou levantou-me do leito da morte mas antes disso eu nunca visitara uma igreja nunca ouvira um sermão simplesmente aceitei a bíblia li as escrituras e fiquei conhecendo meu Jesus ele é um médico maravilhoso por isso louvo a Deus com grande amor no coração pela minha cura enquanto continuo a contemplar a cruz lembro-me de que Jesus também me livrou de toda a maldição que me foi lançada sobre Adão quando Adão e Eva caíram fizeram a maldição cair sobre eles mesmos e sobre todas as gerações sucessivas Deus amaldiçoou a terra e a maldição de Adão caiu sobre nós a partir dos tempos de Adão os seres humanos tem vivido debaixo de uma grande maldição os seres humanos tem vivido debaixo de uma grande maldição e sofrimento todos os desenvolvimentos da ciência e da sociedade nunca poderão trazer a verdadeira felicidade aos corações das pessoas mas Jesus Cristo veio e removeu aquela maldição Galatas 3 13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo por isso adoro ao Senhor ó Senhor Jesus Cristo estou liberto da maldição estou abençoado com a bênção de Abraão não vou viver sob uma maldição estou habitando no seio de Abraão sou uma pessoa abençoada de modo que seja o que for que eu fizer vou ser abençoado sim você é uma pessoa abençoada você está liberto da maldição remova da sua mente todos os pensamentos negativos diga a si mesmo todas as manhãs que você é abençoado por Deus aleluia diga a si mesmo que você foi abençoado com o bendito Espírito Santo quando me levanto e sigo esse curso de corrida de oração de manhã cedo dou graças a Deus pelo fato de ser abençoado e portanto meu ministério vai ser abençoado entre os membros da igreja enquanto você ainda está diante do Senhor você pode adorá-lo e agradecer a ele o livramento da morte do inferno Jesus tu me livraste da morte morreste em meu lugar venceste o inferno tu me abriste a porta do reino do céu e já não tenho medo da morte eu te adoro e te amo e assim meditando e orando dessa maneira diante do Senhor começo a minha corrida de oração você pode permanecer no ponto inicial diante do Senhor Jesus durante 10 ou 15 minutos segundo o desejo do seu coração então deixo o lugar da cruz e passo ao lugar seguinte ao lugar da pia a pia está cheia de água aqui os sacerdotes se lavavam para serem purificados e santificados antes de entrar no tabernáculo até esse ponto então já passei pela cruz e agora fico diante da pia o lugar da santificação ali paro e oro de novo ó Senhor Jesus Cristo sou um cristão tu me livraste de Satanás agora preciso viver como cristão devo falar como cristão devo pensar como cristão não devo tornar-me um cristão nominal mas devo ter sinceridade no coração um grande problema no mundo de hoje é que os cristãos já não são sal nem luz muitos entre eles tem religião mas não tem Jesus Cristo o de que necessitamos e de uma experiência genuína com Jesus em nossa vida diante da pia eu oro pai torna-me justo pela palavra e pelo espírito faze de mim uma pessoa justa faze de mim uma pessoa honesta tantas pessoas estão vivendo na mentira mentem a Deus mentem ao próximo e estão cheias de desconfiança diante do mundo mas pai faze de mim uma pessoa honesta então continuo pai celeste faze de mim uma pessoa verdadeira e fiel ajuda-me a observar com veracidade a fidelidade o dia santo leva-me a sempre pagar os meus dízimos fazer de mim um fiel ganhador de almas fazer de mim um filho fiel de Deus fazer-me perdoador fazer-me amar as pessoas perdoar a todos é de extrema importância muitas pessoas não acham importante o perdão mas nas escrituras descobrimos que cada vez que Jesus convidava as pessoas a orar ordenava que perdoassem na minha igreja uma mulher belíssima veio ao meu escritório pedindo oração tinha um sorriso lindo que sempre causava prazer mas tinha paralisia facial no rosto seu rosto era contorcido e os nervos davam repuxos constantes fiquei com dó dela tinha consultado médicos na tentativa de conseguir ajuda e cura mas nenhum deles conseguiu fazer nada por ela muitas vezes eu já tinha imposto a minha mão sobre ela e orado mas nada tinha acontecido absolutamente nada fiquei sem jeito ela ficou desanimada mas então certo dia ela veio ao meu escritório pastor hoje de manhã enquanto orava mais de uma vez pedindo a cura recebi uma revelação Deus não estava falando a respeito da cura mas me falava a respeito do perdão Deus me disse não deixe uma gota de ódio no seu coração perdoe a todos não quero que você tenha ódio no seu coração ela me perguntou pastor é essa uma revelação da parte de Deus sim é uma revelação ao seu coração é bíblica exclamei entusiasmado em seguida ela disse pastor estou com problemas não consigo amar meu sogro e minha sogra faz tempo que estamos morando juntos e tenho feito muitíssimas coisas por eles mas são espinho na minha carne e eu os odeio odeio-os não posso amá-los estou com problemas sinceramente não consigo amá-los disse eu então irmã não se preocupe com isso por enquanto a bíblia não fala em amar primeiro mas em perdoar primeiro se lhe sobrar energia comece então a amar mas se não lhe sobrar nenhuma energia então simplesmente perdoe a essas pessoas pois bem disse ela eu consigo perdoar ótimo então vamos começar ajoelhamos nos ela começou a perdoar depois passou a chorar pai perdoa meu sogro e minha sogra meu cunhado e minhas cunhadas ó deus dá-me o desejo e o poder para perdoar e assim impus sobre ela a minha mão pai cura agora e ela foi curada no mesmo instante seu rosto tornou-se normal fiquei mais assustado do que ela estava orando por ela mas não estava preparado para aquilo que aconteceu naquele momento eu recebi uma mensagem do senhor eu também estava envolvido com o problema do ódio no meu próprio coração naqueles tempos tenho 500 anciãos 51 mil diáconos e 700 mil membros são tantas pessoas para serem amadas e às vezes há muitas entre elas que eu poderia odiar entendia sem sentir preocupação que somos seres humanos de modo que amamos e odiamos mas quando vi a libertação naquele dia quando uma mulher da minha igreja perdoou os parentes do seu marido fiquei assustado ajoelhei-me sem demora ó deus perdoa todos os anciãos perdoa todos os diáconos perdoa este irmão e aquele irmão depois de orar e de experimentar um grande alívio recebi uma bênção ainda maior do que aquela senhora recebeu fui transformado e a partir daquele momento aconteça o que acontecer nunca mais deixei uma só gota de ódio permanecer no meu coração por um só instante perdoar não é tão difícil amar as pessoas é difícil por isso vamos você e eu começar pela parte mais fácil vamos dizer ó deus eu perdoo diante da pia eu oro também pai faze de mim uma pessoa meiga tira do meu coração qualquer atitude de soberba torna-me meigo diante de ti torna-me humilde e também peço que deus me livre da cobiça que é idolatria todos os dias quando faço as minhas orações reparo todos esses aspectos se você quiser acrescentar outros faça-o citei apenas os aspectos que eu trato na minha oração mediante a oração o espírito santo vai me santificando e transformando todos os dias e ele transformará você às vezes é muito difícil permanecer humilde pois muitos membros da minha igreja fazem observações elogiosas sinto-me inquieto com isso de modo que sempre faço aquela oração e o espírito santo me mostra como sou imprestável sem ele depois de deixar a pia você passará a fazer uma corrida num lugar santo aproximando-se do lugar santo você verá brilhando à esquerda o candelabro de ouro não existe outra luz senão aquela do candelabro você não pode levar nenhuma outra luz ao lugar santo essa luz representa o espírito santo o espírito santo é a única luz no lugar santo com Deus ele é a única luz que revelará você o pecado e a justiça você não poderá explicar a obra de Deus mediante a psicologia a história a filosofia ou a arqueologia tais coisas são vazias e inúteis para o crescimento espiritual há uma única fonte de luz e essa é a luz do candelabro de ouro é a luz do espírito santo as sete hastes você vê as sete luzes os sete espíritos do senhor estão brilhando você está em pé diante do candelabro e está orando ó espírito do senhor tu és o espírito que provém de Deus e o espírito de Jesus Cristo tu estás conosco agora e eu te reconheço dou-te as boas-vindas adoro-te obrigado querido o espírito do senhor tu és o espírito de sabedoria dá-me teu espírito de sabedoria tu és o espírito de conselho dá-me conselho sábio tu és o espírito de fortaleza dá-me teu poder e torna-me sobrenaturalmente forte tu és o espírito do conhecimento de Deus revela-me Jesus e Deus tu és o espírito do temor do senhor faz-me andar com humildade diante do senhor no temor do senhor espírito santo sem ti nada posso fazer através de ti posso ser usado por Deus sim meu irmão e minha irmã sem o espírito santo não somos ninguém muitas pessoas pensam no espírito santo meramente como uma experiência a ser recebida esse é um modo errôneo de aceitar a doutrina e muito perigoso o espírito santo meus irmãos e minhas irmãs é uma pessoa e merece reverente temor todos os dias trato-o como uma pessoa muito querida quando me levanto de manhã converso com ele querido espírito santo dou-te as boas-vindas hoje eu te adoro graças te dou pela tua obra na minha vida dependo de ti guia-me sempre a graça de jesus e ao amor de deus contigo vou levar jesus a essa geração que perece antes de sair para pregar sempre digo espírito santo vamos ele é o senhor da seara ele é o pastor presidente da igreja eu sou o pastor assistente sempre devo depender do meu pastor presidente e à medida que faço assim o espírito santo sempre traz sabedoria entendimento conselho fortaleza o conhecimento de deus e o temor do senhor é extremamente importante lembrar nos disso as pessoas dizem que levantei a maior igreja do mundo mas é o próprio espírito santo que levantou a maior igreja do mundo e sempre reconheço esse fato sem o espírito santo somos simples vasos de barro sem dúvida o espírito santo é uma pessoa muito real uma pessoa que merece reverência ele é o seu advogado ele é seu líder guia e consolador sua obra e ministério dentro de você é algo tremendo oh eu o amo Deus está no trono Jesus Cristo está sentado a sua destra mas o espírito santo está dentro de você ele está na igreja ele é o administrador do amor de Deus e de Jesus Cristo sem ele a igreja é um simples edifício vazio esta geração necessita ter uma revelação da importância da pessoa do espírito santo qualquer igreja ou denominação sem o espírito santo é um sepulcro vazio quando viajo a Europa vejo o cemitério do cristianismo em tempos passados houve cristianismo mas agora vejo só o seu túmulo ainda existem muitas catedrais grandes mas a Europa agora é um lugar de turismo muitas igrejas estão vazias como seria possível a obra de deus ir à falência na Europa descobri que os negócios do rei estão indo a bancarrota quem é o culpado por isso deus ou as pessoas as pessoas você está espiritualmente falido é porque você não foi leal a deus porque porque você negligenciou o espírito santo o espírito santo traz o amor de deus mas você afastou o espírito santo e o substituiu por uma comissão humana a comissão humana tentou agir em lugar do espírito santo a comissão humana destruiu a obra de deus e a deixou na falência é uma vergonha para todos nós precisamos acordar igreja diante da verdade o diabo está rindo de nós o mundo incrédulo está rindo de nós porque o cristianismo está morto em muitas áreas do mundo mas jesus quer ressuscitar o cristianismo mediante o espírito santo precisamos de um novo pentecoste na europa devemos buscar de novo o espírito santo temos que refazer o relacionamento com o espírito santo nas 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 budista e assim fui criado nada sabia a respeito das denominações cristãs não vi a diferença entre o católico e o protestante depois vi a jesus como salvador desde o início eu não me preocupei com as denominações porque era jesus o centro do cristianismo as denominações em jesus cristo são iguais as sepulturas para que eu iria a uma sepultura para ali habitar quando porém o espírito santo chegar as denominações todas elas voltarão a ter vida enquanto você faz a corrida na oração portanto você precisa pedir que o espírito santo venha renová-lo espiritualmente agora você sai do candelabro e vai para o lado direito ali você achará os pães da proposição os pães da proposição simbolizam o corpo de jesus cristo de modo que você vai lá e adora segundo a palavra de deus nos nos dias atuais as pessoas negligenciam terrivelmente a palavra de deus e preferem depender de suas emoções deixam se desviar do caminho certo pelas heresias você precisa voltar a palavra de deus e lê-la todos os dias todos os dias você deve ficar em pé diante do pão pai celeste capacita me a comer hoje do pão da tua palavra concede-me o entendimento da palavra dá-me uma revelação profunda a respeito de deus e de jesus cristo para meu crescimento interior e para repartir com outras pessoas se você orasse assim sentiria fome pela palavra de deus você gostaria muito de ler a palavra de deus e de dedicar tempo a ela porque essa palavra coloca fé no seu coração o mero comparecimento à igreja uma vez por semana não basta agora a sua corrida de oração leva-o além dos pães da proposição ao altar do incenso ali o sumo sacerdote queima incenso 24 horas por dia e assim o santuário é inundado de um doce perfume diante de deus um incenso representa os louvores dos santos de deus diante do altar em pé no meio da fragrância levante as suas mãos e adore a deus ali sempre relembro das bênçãos do passado e um espírito de louvor surge no meu coração ó deus graças te dou por ter me curado por ter enviado tantas pessoas boas para ajudar-me e te agradeço a igreja que me deste enquanto adoro lembro-me de todas as coisas boas que deus tem feito em minha caminhada e trago-as à memória louvo somente não me queixo de nada diante deste altar você deve acender o incenso do louvor para oferecer perfume suave diante do senhor o louvor é o incenso mais suave que nosso pai celeste deseja receber dos nossos lábios obrigado ó deus pois tu és o meu pai obrigado porque removeste todo medo das coisas futuras tu és o meu deus na vida ou na morte tu és onipotente tu és soberano e supremo obedeço a ti e em ti confio eu te louvo às vezes até mesmo canto a ele agora vamos além do altar do incenso e passamos pela cortina para entrar no santo dos santos no meio do santo dos santos você acha a arca da aliança a glória chequinar de deus repousa sobre a arca da aliança a arca representa jesus cristo o sumo sacerdote levava o sangue e o aspergia na arca para a remissão dos pecados de israel ali nós nos lembramos de que jesus cristo nosso sumo sacerdote derramou o seu sangue através do qual recebemos a sua justiça santificação e glorificação dentro da arca da aliança acharemos as tábuas dos dez mandamentos os dez mandamentos nos fazem lembrar de que jesus agora é a nossa nova aliança jesus tu és a minha nova aliança tu és o fiador da minha salvação ali há também um vaso com maná jesus tu és o meu maná para a vida de hoje e te agradeço na arca da aliança vemos também a vara de arão que floresceu jesus tu és a minha ressurreição e por meio de ti ressurgi para a nova vida em ti mas um dia voltarás para me levar contigo ao céu jesus eu te amo através de ti adoro a deus a glória chequená de deus repousa somente sobre a arca da aliança existem muitos deuses entre os homens mas provém do diabo nosso deus é o pai de jesus cristo ele é o nosso deus você nunca deve servir a nenhum outro deus senão ao pai de jesus cristo ali portanto adoramos a deus nosso pai através de jesus cristo pai tu vens a nós através de jesus cristo e te adoro tu és também meu pai pai tu és a fonte da minha vida finalmente chego ao trono e agora peço tudo de que necessito oro primeiramente em favor da minha esposa porque ela é a amiga mais querida que tenho na vida oro pelo bem da sua vida e saúde e pela minha vida oro pelos meus filhos são três o primeiro é casado e mora em tóquio no japão os outros dois moram em los angeles um frequenta um seminário e o terceiro filho está cursando a faculdade para ser homem de negócios lamento não ter filhas sempre quis uma menina mas deus não me concedeu esse desejo porém agora eu sei porque se tivesse se tivesse uma menina eu provavelmente não teria viajado pelo mundo mas ao contrário teria ficado em casa com minha filha então oro pelos meus pais irmãos e irmãs minha igreja pastores anciãos e meus 331 missionários ao redor do mundo nosso alvo é enviar 500 missionários até essa altura já preenchi minha hora e preparo-me para ir ao escritório se você não consegue separar uma hora inteira dedique 30 minutos para praticar a sua corrida de oração então não deixará de ser uma oração de eficácia tremenda porque estaria completa com adoração louvor confissão e a benção de deus para o seu dia quando completo meu percurso de corrida de oração sinto a presença de deus sinto o poder de deus no meu coração não desperdicei tempo se você não tiver um plano específico de oração tal como o percurso de joing corrida de oração você andará em círculos na sua oração você se sentirá confuso ao orar você talvez nem sequer se lembrará a respeito do que esteve orando você deve orar de modo eficaz e poderoso para ter consciência ao terminar a oração de que você cumpriu bem seu exercício devocional na sua hora de oração oro segundo esse percurso de joing três vezes por dia esse percurso de oração uma hora de manhã uma hora depois do almoço e uma hora no fim do dia meus irmãos e irmãs se vocês seguirem esse método de oração seu exercício devocional não será amassante você se sentirá animado para orar todos os dias e poderá concentrar-se muito bem na oração alguma coisa boa acontecerá na sua vida ore portanto se você me perguntasse qual a última palavra que eu gostaria de pronunciar ao morrer eu diria aos cristãos orem glória a Deus Deus te abençoe você que ouviu essa palavra o pastor David Puyong Cho talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no canal deixe também o seu like não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas glória a Deus e nos vemos nos próximos vídeos amém amém